Boa tarde, Juliana. Olha só, moradores da Vila Fernandes, que fica localizada na zona rural daqui da cidade de Arapiraca, denunciaram à nossa equipe de reportagem que duas residências da região foram abandonadas e estão com vários focos do mosquito da dengue. Segundo os vizinhos, as duas casas são do mesmo dono e o abandono tem deixado os moradores preocupados pelo aumento no número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Nós entramos em contato com a assessoria de comunicação da prefeitura daqui de Arapiraca e fomos informados de que uma equipe vai até o local para realizar uma fiscalização na região. E depois de um grande impasse entre machantes, fateiras e a Frigo Vale, que é a empresa responsável pelo abate de animais aqui na região do Agreste Alagoano, enfim, ela começou a funcionar. Nesta segunda-feira, mais de 50 bovinos foram abatidos nas instalações da empresa com as condições adequadas de higiene e segurança, como manda a legislação. O balcão de atendimento da empresa funciona em horário comercial das 8 às 12 da manhã e também das 13 às 17 da tarde. E a crise financeira tem deixado alguns gestores municipais de Alagoas com fortes dores de cabeça. Em Monterópolis, por exemplo, os aposentados ainda não receberam seus vencimentos referentes ao mês de janeiro. De acordo com a filha de uma aposentada da região, os benefícios que deveriam ter sido pagos até o último dia 30 ainda não foram depositados nas contas dos aposentados. Nossa equipe tentou entrar em contato com o Instituto de Aposentadoria, Previdência e Pensões de Monterópolis, mas não obteve nenhuma resposta sobre o assunto. E a gente finaliza nossa participação aqui no Jornal do Dia falando sobre política. Muito se especula sobre a possível candidatura do deputado estadual Tarcísio Freire para o cargo de prefeito daqui da cidade de Arapiraca, mas a informação ainda não foi confirmada. O grupo de oposição deve se reúnir nesta quinta-feira em Maceió para decidir se aceita a pré-candidatura de Tarcísio Freire ou simplesmente a colaboração dele para o fortalecimento do grupo. Até o momento, o nome mais cotado para pré-candidato a prefeito pela oposição é do ex-deputado estadual Rogério Teófilo. E com essa informação nós finalizamos a nossa participação aqui no Jornal do Dia. Uma boa tarde a todos e até amanhã.